Eu já estava de malas prontas, passaportes na mão, tinha chegado ao meu limite no Arsenal, fim da linha. Havia um contrato na mesa de outro clube e tudo que eu tinha que fazer era assinar. Conversei com minha esposa Leonita e decidimos ir embora. Eu ia me despedir de Mikel Arteta e depois pegaríamos o avião. Isso foi em dezembro de 2019, dois meses antes. Bem, você sabe o que aconteceu. Tantas coisas foram ditas sobre isso. Então, acho que é hora de finalmente passar tudo a limpo. Primeiro, quero deixar bem claro que amo o Arsenal. Eu sempre amei e continuo amando. Darei tudo por esse clube até meu último dia aqui. Também sei que algumas pessoas não gostam de mim. Isso faz parte do futebol e eu entendo. Mas naquele jogo contra o Crystal Palace, as coisas passaram dos limites. A gente estava ganhando de 2 a 0, mas eles empataram. Fui substituído no segundo tempo e eu mal tinha começado a andar em direção à beira do gramado quando ouvia as vaias. E não eram apenas alguns caras na lateral, eram muitas pessoas. Fiquei chocado. Eu nunca tinha experimentado algo assim. Quando cheguei perto do túnel, olhei para os torcedores na arquibancada e essa é a parte que sempre vou lembrar. Quando fecho meus olhos agora, ainda consigo ver seus rostos. Eu consigo ver a raiva deles. Não é que eles não gostem de mim. Não. É diferente. Isso é ódio. Puro ódio. E eu não estou exagerando. Olha, eu nunca tive problemas com críticas. Chaca foi uma merda hoje? Ok, sem problemas. Mas ser vaiado por sua própria torcida, como capitão, isso é diferente. Isso é sobre respeito. Essa palavra sempre foi importante para mim, desde criança. É algo que herdei da minha mãe. Respeito pelos seus pais. Respeito pelo seu clube, seus companheiros, seus torcedores. Naquele dia, eu me senti muito desrespeitado. Os comentários cruzaram a linha do aceitável. Parecia algo pessoal. Sim, eu era o capitão do Arsenal. Mas também sou um ser humano. Então, como ser humano, magoado, eu reagi. Respondi de volta, coloquei as mãos na orelha. E quando saí de campo, joguei minha camisa no chão. E fui direto para o túnel. Eu estava errado em fazer o que fiz? Claro que sim. Mas eu faria algo diferente se acontecesse novamente amanhã? Sinceramente, eu não sei. Tenho que ser honesto sobre isso. Eu sou um cara emotivo. Não desejo nem para o meu pior inimigo esse nível de ódio e desrespeito. Ainda hoje, quando perdemos, detesto caminhar esses últimos mestres do campo até o túnel. Porque ainda reconheço os rostos. As mesmas pessoas estão sentadas ali. Então, agora, eu apenas abaixo a cabeça. Eu vivi esse pesadelo uma vez. E não quero vivê-lo nunca mais. Meus pais e meu empresário estavam naquele jogo contra o Palace. Porque eu negociaria um novo contato com a diretoria do clube no dia seguinte. Nós nem esperamos o jogo terminar para sair do estádio. No caminho para casa, ninguém disse uma palavra. Apenas o silêncio por uma hora. Eu dirigindo. Sem celular. Sem palavras. Nada. Chegamos em casa e a primeira a falar foi minha mãe. Ela disse. Então, o que você quer comer? Mãe, né? Sabe como é. Ela estava tentando me consolar. Mas eu podia ver em seus olhos que ela estava também muito triste. Recebi ligações de alguns caras, como Hector Bellerin, Bernard Leno e Edu. Essa foi uma sensação boa. Mas então meu pai me falou algo que eu nunca pensei que ele diria. É hora de ir embora. Era ele dizendo isso. Entende o que isso significa? Você tem noção do que ele viveu? Deixa eu contar uma história rápida. Na Iugoslávia, em 1986, um estudante de 21 anos fica noivo do amor da sua vida. Um mês depois, ele é preso por se manifestar contra o governo pela independência e liberdade de Kosovo. Sua noiva não sabe quando ele vai sair. Se é que ele vai sair. Porque nunca se sabe o que acontece nessas prisões. Mas ela espera. Passa um ano, depois outro, três anos e ela ainda está esperando. Finalmente, depois de mais seis meses, ele é solto e eles se casam. Mas eles sentem que é perigoso para ele ficar. Então eles começam uma nova vida no exterior. Foi assim que chegaram à Suíça, onde eu nasci. Toda vez que perguntam ao meu pai sobre essa história, ele se emociona. Isso foi alguns anos antes do início da guerra na Iugoslávia. Não era uma prisão normal. Há muitas coisas que ele ainda não quis me contar. De qualquer forma, sempre que eu tinha um problema na minha carreira e queria desistir, ele dizia a mesma coisa. Nunca desista. Nunca. Apenas continue trabalhando duro. Quando eu tinha 14 anos, eu era muito pequeno. Muito magro. Os treinadores comentavam sobre meu irmão mais velho, Tauland, e sobre como ele era talentoso. E ele é. Então eles me diziam. Ouça, você nunca vai se tornar um jogador profissional. Para piorar, aos 15 anos, rompi o ligamento cruzado do joelho. Oito meses parado. Voltei e fui um desastre. Um desastre. Eu tinha medo de entrar em qualquer dividida. As pessoas faziam todo tipo de comentário. Você é uma vergonha. Por que você continua jogando? Eu já estava fazendo estágio no escritório. Me preparando para a vida real. Mas antes de desistir, eu percebi que teria uma chance se encarasse o jogo na base do 880. Ou vai ou racha. É isso. Vá com tudo ou desista. Era como o pôquer, sabe? Tudo ou nada. All in. É assim que eu gosto de jogar. Então, eu comecei a treinar e trabalhar duro. Meu joelho melhorou. E isso tudo mudou. De repente, eu estava muito mais confiante. Eu era capaz de jogar o meu jogo habitual. Logo, fui chamado para a seleção Sub-17. Embora nunca tivesse sido convocado em nenhuma outra categoria antes. Eles me chamaram porque um cara tinha se machucado. Provavelmente só para ter 11 contra 11 nos treinos. De qualquer forma, nós vencemos a Copa do Mundo Sub-17. Em 2009. Isso me abriu as portas para o Borussia Mönchengladbach. Mas os primeiros seis meses lá? Puts, outro desastre. Após uns 10 jogos, eu continuava no banco. Isso foi na temporada 2012-2013. Em janeiro, eu disse ao meu pai, quero ir embora. E ele me mandou calar a boca. Eu disse a ele que eu vim aqui para jogar. Mas ele disse que esse não era o caminho. A porta está logo ali. Mas qualquer um pode ir embora. Ser forte e trabalhar mais do que o resto, isso é o mais difícil. Ah, e outra coisa sobre o meu pai, é que ele também é treinador de futebol. Analisamos meus jogos juntos e ele sempre é muito crítico. Posso marcar dois gols e ele vai dizer, sim, mas seu posicionamento aqui foi errado. Mas 90% das vezes ele está certo. Normalmente, eu aproveitaria as férias de inverno para visitar minha família no Kosovo. Já estava certo, como sempre. Para quem esteve numa prisão na Iugoslávia, acho que não parece tão difícil ser reserva num time de futebol. De qualquer forma, esse é o tipo de relacionamento que temos. Então, quando fui vaiado contra o Palace e até ele estava me dizendo para ir embora, o que eu deveria pensar? Como todos sabemos, fiquei afastado do elenco e perdi a braçadeira de capitão. Quando a Arteta foi contratado, em dezembro, eu disse a ele que queria sair. Ele entendeu perfeitamente. Tivemos uma segunda conversa alguns dias depois e, quando entrei, já estava conversado com minha esposa. Nossas malas foram literalmente colocadas na porta. Quando tomo uma decisão como essa, é muito difícil mudar de ideia. Mas foi aí que Mikio começou a falar sobre como eu era importante em seus planos. O entusiasmo dele me cativou. Ele era honesto e direto. Ideias claras. Senti que podia confiar nele. Ele me pediu seis meses para provar que eu estava errado e, então, se eu ainda quisesse ir embora, sem problemas. Normalmente, levo muito tempo para tomar essas decisões. Converso com todos ao meu redor. Peso os prós e contras. Mas, naquele dia, eu quebrei minhas próprias regras. Eu disse ao Arteta, ok. Liguei para minha esposa e meus pais e disse, nós vamos ficar. E eles ficaram, tipo, de jeito nenhum. Eu disse, sim, vamos desfazer as malas. É um novo desafio. Ou vocês ficam comigo, ou eu fico aqui sozinho. Porque eu vou continuar aqui. Claro, eles ficaram comigo. Mas foi difícil, cara. Toda essa merda que aconteceu. Todo mundo dizendo, por que você já não sai? Meu pai já tinha entregado os pontos. Chega. Então, por que voltar atrás? Porque eu senti que era maduro o suficiente para tomar essa decisão por conta própria. Eu ia deixar aquelas pessoas fazerem isso do jeito delas? Jamais. Aquelas pessoas que pensam que eu sou um inútil? Que me odeiam? Não. Isso não é quem sou. Minha cabeça deixou o Arsenal, mas meu coração não. Meu coração estava me dizendo, você não pode deixar esse clube assim. A Arteta e eu não falamos sobre o meu futuro novamente. Eu sei que nós jogadores somos privilegiados, mas vocês precisam entender que nossa vida também pode ser muito, muito complicada. Claro, os torcedores nunca ficam sabendo dos nossos problemas, porque nunca conversamos nem fazemos nada juntos. Para vocês, somos apenas jogadores correndo atrás da bola por 90 minutos e depois, adeus. Mas não acho isso certo. As pessoas dizem, mas esse é o seu trabalho, você ganha muito dinheiro por isso. Sim, eu sei. Mas se um membro da sua família morre, como que você se sente? E se sua esposa tivesse acabado de dar à luz e amanhã você tivesse que jogar uma final em Baku? Isso é fácil? Para mim não é. Sim, o dinheiro é muito importante, mas não é tudo. Então vem as críticas. Acho que muitos jogadores aqui na Inglaterra estão assustados com as proporções delas. Eu posso lidar com isso. O dia que eu não puder, eu paro de jogar. Mas digo honestamente que é mais fácil para mim jogar pela Suíça, porque sinto mais carinho lá. Ah, você comete uma falha? Tudo bem, acontece. Mas aqui eles te matam. É inacreditável. Uma semana é. Ah, ele é tão bom. Na semana seguinte, ele é um bosta. Então os jogadores entram em campo assim. Ah, hoje eu não posso errar. Quando estamos em má fase, eu sei que as pessoas dizem sobre mim. Agora quando jogamos bem, ninguém diz nada. Mas eu sei que as pessoas pensam. Não esqueça o que ouço sempre. Ah, esse cara recebe muitos cartões. Ele está matando o nosso time. Cara, levar cartão sempre fez parte do meu jogo. Também era assim na Alemanha. Lembra do 880? Comigo é sempre o all-in. Inclusive nos treinos. Se eu der uma cotovelada em um jogador, serei o primeiro a dizer, foi mal. Mas uma dividida? Fala sério. Isso aqui não é balé. Ah, mas eles dizem. Sim, mas acontece com muita frequência. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Por que os treinadores continuam me escalando? Porque eu sou um bom rapaz? Não. Não. É porque eu treino e trabalho duro para ajudar meus companheiros. Porque eu acredito que você joga do jeito que você treina. Acho que algumas pessoas nem assistem aos jogos antes de nos criticar. Teve uma partida que perdemos em casa. Eu estava machucado, então assisti o jogo de um camarote. E recebeu um monte de mensagens do tipo, você estava uma merda hoje em campo. A propósito, tem um recado para os haters. Você pode dizer o que quiser sobre mim. Mas não mexa com a minha família, beleza? Minha esposa, meus filhos, meu irmão, meus pais, eles não tem nada a ver comigo. Tudo tem limite. Se você quer criticar alguém, vá criticar o cara no campo. Como eu disse, quando a gente está ganhando, é tranquilo. Mas assim que perdemos duas seguidas, as mesmas pessoas estarão de volta. 100%. Mas não vou mudar por causa de um cara que está escondido atrás do teclado ou do celular. Sem chance. É muito engraçado que na vida real, quando não estamos indo bem como no início dessa temporada, ninguém nunca me disse, você é um bosta. Nunca. Ninguém diz isso na minha cara. O que eles dizem quando me encontram, o habitual. Ah, você é o melhor, você joga muito. Algumas pessoas falam sério. Mas outras vão para a rede social depois e pedem que eu saia do clube. Então, da próxima vez, diga na minha cara. Grant, você estava uma bosta hoje. Sem problemas, eu prometo. Vou levar na boa. Respeito uma crítica honesta. Mas não tenho saco para mentiras. Essa é uma das piores coisas de ser famoso. As pessoas não conseguem ser verdadeiros com você. E eu realmente gostaria que não fosse assim. Sou uma pessoa normal. Assim como você. E sim, por 90 minutos, eu sou o Granit Xhaka. Jogador do Arsenal. Mas no resto da semana, sou apenas um suíço morando em Londres com a esposa e dois filhos. Não quero viver de forma diferente. Eu não peço toda a minha comida em casa. Eu não ando com uma equipe de segurança de 10 homens. Não, não e não. Só porque eu sou famoso, tenho que mudar tudo? Sem chance. Se eu for a uma festa, estarei no meio da pista. Se minha família quer comer em um restaurante, eu vou. Se meus filhos precisarem fazer o lanche, eu vou também. É assim que eu quero viver. Mas há algumas coisas que eu simplesmente não posso fazer mais. Se as crianças quiserem comer no McDonald's, eu não posso ir. Porque alguém vai filmar e colocar no Instagram. E amanhã, estarei nos jornais. Não vou me preocupar com o que os outros estão dizendo. Isso pra mim é totalmente errado. Mas é a realidade. Claro, sou grato por ser jogador de futebol profissional. Mas fora de campo, posso dizer honestamente que eu tinha uma vida pessoal melhor antes do que eu tenho agora. Naquela época, eu era apenas Granit. Eu era eu. Obviamente, não sou mais o capitão do Arsenal. Mas posso te prometer que ainda girei como um capitão. Mesmo sem a braçadeira. Isso é possível. Recebo muito apoio dos meus companheiros e de todos no clube. E sou muito grato por isso. Eu sempre vou ajudar os mais jovens e assumir a responsabilidade pelo nosso desempenho. O Arsenal ainda mora no meu coração. 100%. Meu desafio nunca foi mudar a opinião das pessoas sobre mim. Mas sim ajudar a equipe. E depois disso, se alguém mudou de ideia por causa disso, Tudo bem, maravilha. Eu entendo que nunca seremos melhores amigos. Mas espero que possamos nos tratar com honestidade e respeito. Eu quero que saibam que tudo que eu faço em campo é tentando dar o meu melhor. Se eu chego atrasado numa dividida, é porque eu estou lutando pelo Arsenal. Se perco a cabeça, é porque eu me importo. Às vezes, talvez eu me importe até demais. E obviamente, nunca se pode prever o futuro no futebol. Mas eu sei de algumas coisas. Depois dessa temporada, tenho mais dois anos de contrato. Eu ainda amo demais esse clube. E acredito que a Arteta está construindo um grande time. E eu quero conquistar algo especial aqui.